Oi pessoal, tudo bem? Curtindo o Ao Ponto, uma orça de cinema em pequenas doses e grandes emoções, mais uma sessão temática, mundos do trabalho. Nós sabemos muito bem que dentro da escola existe toda uma preocupação, às vezes até uma pressão social, seja da família ou fora da família, por uma questão de profissões. O trabalho na nossa sociedade é desde sempre muito valorizado, mas muitas vezes ele se torna uma preocupação, motivas, desencadeia, muitas coisas às vezes não tão saudáveis. Por isso nós trazemos para o debate alguns curtas, para vocês estarem conversando sobre trabalho, sobre direito com crianças, jovens, adolescentes, mas também todos nós, enquanto sociedade, refletindo e crescendo juntos dentro desse debate. O primeiro filme é Baiano, Menino da Gamboa, vai falar um pouco sobre esse dilema entre ser criança e ter o direito de brincar, o direito de ir à escola, mas às vezes dentro do contexto, a necessidade de trabalhar, necessidade de ajudar dentro de casa. Enfim, é uma questão difícil de ser tratada, que certamente é a realidade de muitas crianças e estudantes no Brasil, e aí está sendo levada de uma forma muito sensível para as telas, através desse curta-metragem. Na sequência, O Olhar Impercebido, Fato, vai tratar brevemente, um curta-metragem aqui de Caxias do Sul, sobre a Fato, que é uma imigrante senegalesa que mora aqui, ela é transista, cabeleireira, vai falar um pouco dessa relação de trabalhar fora do seu país, mas também de trabalhar com algo que se gosta e que se admira. Esse projeto, Olhar Impercebido, faz parte de uma série com outros episódios que vocês podem estar acessando pelo link disponível aqui no site. Empreendedorismo 2, é um curta-universitário aqui de Caxias do Sul também, que vai falar um pouco, de uma forma bem crítica e bem humorada, sobre empreendedorismo e essa loucura, que às vezes parece que existe uma forma onde todas as pessoas deveriam se encaixar para gerar os mesmos produtos ou para ter um acesso mais garantido ao mercado de trabalho. Então fica aí o grande questionamento, nós devemos nos moldar ao mercado de trabalho ou aceitar a nossa autenticidade, as nossas questões e como nós podemos colaborar com o mercado de trabalho. Luna e Sinara vai falar sobre uma relação entre duas mulheres, uma senhora e uma acompanhante, que tem um papel ali também de empregada, enfim, que é uma situação também muito clássica, muito tradicional no Brasil. E por último, Cantos de Trabalho Multirão, é um filme mais clássico aí da década de 70, que vai falar sobre essa questão mesmo do trabalho, das pessoas se reunindo em prol de um objetivo comum, muitas vezes na informalidade, nesse formato de multirão, como que isso funcionava antigamente, ainda existe, mas às vezes a gente acha que a única forma de trabalho é aquela sendo contratada, e não vemos o quão de potencial nós temos também por meio das trocas e outros formatos, aí pensando dentro da nossa sociedade, como todos nós podemos nos ajudar de outras formas que não necessariamente através do dinheiro. Tá certo? Espero que vocês gostem da sessão e curtam aí os outros curtas com outras temáticas, mergulhem, explorem, tem um universo incrível de curtas-metragens esperando vocês. Valeu, brigadão! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho